Quase todos os veículos do transporte escolar de Jandaia do Sul estão irregulares, é isso mesmo. Segundo o Ministério Público aqui do Paraná, segundo o promotor de justiça, 21, isso mesmo, 21 dos 23 ônibus estão com a autorização vencida ou até mesmo sem o próprio cadastro no DETRAN. Essa investigação do MP começou no dia 10 de março, um dia após um trem, bater em um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Lembrando que nesse trágico acidente, cinco pessoas morreram, entre alunos e funcionários da instituição. Ah, lembrando, o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro de Souza Júnior, do União Brasil, ele está afastado do cargo por causa da suspeita de desvio do dinheiro público do município. Eu começo com Gilmar Ferreira. Olha, na verdade, esse acidente que aconteceu na cidade de Jandaia do Sul, pelo que consta, não foi nenhum problema no veículo. Infelizmente, por um momento de distração, o motorista acabou avançando no lugar que tem que parar. Então, isso justifica os ônibus estarem irregulares? Eu vou poder falar? Pode falar. Eu estou cumprimentando o assunto. Então, a gente percebe que não foi isso. Mas é claro que depois que há algo que acaba comovendo toda, e é sério aquilo que aconteceu, acaba se investigando outras coisas. Precisa verificar, quando se fala que os ônibus estão irregulares, precisa verificar que temos que eles estão irregulares. Se há algo só burocrático ou se há alguma coisa que afeta, no caso, o transporte. Então, a gente precisa tomar cuidado. É importante que faça fiscalização, se está irregular. Precisa realmente estar em condições necessárias para que a população possa ter aí um transporte de qualidade. É importante essa fiscalização que se estenda em outros municípios também. Mas tem que ficar claro que uma coisa puxou a outra e, naquele momento, infelizmente, por uma questão de minutos, uma bobeira, o motorista acabou atravessando um lugar que, obrigatoriamente, tem que se parar, olhar, escutar e depois atravessar. É claro que a Rumo também tem que fazer a parte dela. E muito importante esse movimento que a cidade de Sarandí está fazendo é em chamar a atenção da Rumo. É importante que outros municípios onde essa Rumo passa, faça o que Sarandí está fazendo para que possa solucionar ou amenizar esse problema de vez. E, ó, um dos veículos, ele está com autorização vencida desde setembro de 2015. Isso mesmo, quase oito anos. E algum deles ainda não tinham nem autorização para o transporte escolar. Celestino, você concorda com a fala do Gilmar? Não, até mudou a pauta, né? Não, não mudou a pauta. A pauta é sobre os ônibus que estão irregulares por falta de documentação. Ficou claro o que eu falei. Inclusive, o motorista estava com a CNH suspensa desde outubro. Então, é procedimento interno da Prefeitura, precisa exonerar, precisa ter sindicância para tentar tirar esses funcionários, esses malfuncionários, porque não cabe o prefeito fiscalizar documentação, CNH de motorista. Cabe ao secretário de trânsito, cabe ao diretor de trânsito, enfim, algum funcionário na Prefeitura tem que ser responsabilizado pela documentação dos ônibus e pela CNH vencida do motorista na tragédia. Vai lá, Gilmar. Eu fui citado, eu não estou dizendo que não tem que fiscalizar. Eu estou dizendo que foi por causa de um acidente, de uma irresponsabilidade do motorista que acabou tendo toda essa fiscalização. Que se tem esse tipo de fiscalização em outras épocas, porque se há oito anos que ele está trafegando alguns veículos sem autorização, então foi falho outras vezes e não deixa isso aí. Mas onde estava a administração municipal em todos esses anos, Gilmar? É por isso que eu estou dizendo. Tem que ter uma maior fiscalização, sim. Uma coisa não exime a outra. Precisa ter a fiscalização, precisa ter um comprometimento de quem é responsável pela frota, não é isso? Precisou do Ministério Público. Infelizmente. Cadê os vereadores de Jandaria do Sul? Cadê os vereadores de Jandaria do Sul? Na verdade, se a pessoa responsável pela frota fizesse aquilo que é de, como se diz, de competência dele, não teria esse problema. Vai lá, francês. Um minuto. No serviço público é comum o desleixo com os veículos, com a atenção para as pessoas que devem ser atendidas, que no caso são os cidadãos. E tudo isso, esse desleixo, isso aí vai criando uma onda de responsabilidade. No caso específico lá do ônibus de Jandaria do Sul, o motorista era, sim, o irresponsável. O motorista profissional, que está com a sua carteira vencida e ninguém cobra dele, ele já é, por si só, o irresponsável. Ainda mais se ele não parar num cruzamento com linha pé terrível. Pior ainda, o motorista de Apucarana, que também estava com um coletivo... E, infelizmente, quase aconteceu outra fatalidade. Quer dizer, e ele nem se ligou, ele não foi alertado por esse caso que tinha acontecido em Jandaria do Sul. Então, na verdade, o poder público tem culpa, sim, disso aí, porque tem certas coisas que são inegociáveis. Tem que ser rigoroso. A questão de ônibus, de veículos públicos, principalmente de transporte de estudantes, de crianças, há que ter seriedade, sim. Há que ter seriedade e rigor, porque lá está escrito, pare, olhe, escute. No caso do ônibus lá de Apucarana, só não aconteceu a tragédia por um acaso do destino, porque meio segundo teria pego o ônibus. Ô, Divaldo, se essa situação que precisou o MP intervir lá em Jandé do Sul apurou que 21 dos 23 ônibus estão com autorização vencida, ou até mesmo sem o próprio cadastro do DETRAN. Isso acontece em outras cidades ou é muita... eu vou estar sendo muito ingênuo em falar isso? Que só em Jandaria está errado. Menos mal, viu, Thiago, com relação à parte burocrática apenas. Eu acredito que o Ministério Público não alcançou a situação mecânica dos ônibus, no sentido de verificar pneus, uso do cinto. A qualidade da infraestrutura do ônibus. Eu vejo realmente como menos mal o fato de você não ter o cadastro. O francês já trabalhando em serviço público. É uma dificuldade imensa receber um veículo do governo estadual e colocar esse veículo para rodar. Se cumpre uma infinidade de burocracia e, nesse meio tempo, você acaba ignorando alguns protocolos e não avançando. Não estou defendendo, por favor, as irregularidades, principalmente com relação a, eventualmente, carteira de motorista vencido. Agora, esse protocolo tudo burocrático, eu vejo ele como menos mal. Todas as prefeituras são um diretor de frota, a responsabilidade é um gerente de frota. A função deles, junto com uma pequena equipe, é fazer todo esse rastreio, manter esses cadastros tudo atualizados. Não é fácil, é um processo burocrático, mas sempre tem um servidor que deve fazer. Eu não sei, sinceramente... Em Jandai, tinha esse servidor? Eu imagino que tem. Eu imagino que o organograma tem. Tem que ter um diretor de frota. Responsável pela frota. Alguém responsável pela frota, não sei o tamanho da frota. Mas, assim, é muito complexo esse processo todo, entendeu? Eu me preocupo sempre com a qualidade dos veículos, como eles estão rodando, principalmente a parte mecânica, a questão de pneus. Manutenção. Isso é manutenção. Eu acho que o Ministério Público não alcançou isso. Agora, vê esse processo. Em tese, eu acredito que deve ser muito fácil de regularizar a questão burocrática em relação a colocar esses veículos dentro de uma regularidade. Mas você colocou uma informação que a gente desconhecia do afastamento do prefeito por suspeita... Suspeita. ...de recursos. Só um momento. O Silvio já passou os 30 dias, ele falou ao vivo aqui... É só uma informação que a gente... De exclusividade. A informação que eu vantei, o prefeito está afastado do cargo por causa da suspeita de desvio de dinheiro público no município. Grave, mas grave ainda, né? Não foi... Às vezes que ele participou com a gente, foram duas, me mostrou uma pessoa bastante sensata, né? Aparentemente muito transparente com relação à condução, né? Eu acho que essa sensação que nós tivemos aqui causa muita surpresa isso, mas o Ministério Público e os próprios vereadores devem tomar... Viu, a falha do acidente foi humana, a falha do quase-acidente também foi humana, mas isso pelo menos trouxe à luz os problemas que outros problemas que a frota tem. Eu percebo muito que o acidente, ele não acontece só por um motivo, e sim uma série de erros que vai desencadeando até que... Nesse caso aí foi a falha humana. Foi a falha humana? É, na minha opinião, sim. O acidente foi por falha humana. Mas isso isenta a administração a deixar toda essa situação... Dos ônibus irregulares? Isenta? Não, não deixou terminar o pensamento. Pode terminar. No caso específico aqui, o ouvinte chama a atenção aqui, que os alunos não usam cinto de segurança. Eles andam soltos nos assentos. Agora, eu não vi nenhum acidente com ônibus que tenha sido causado, ocasionado por falha mecânica. No caso de Maringá, existe a vistoria anual, no caso aqui de Maringá. Há responsabilidade com relação a isso, inclusive com relação à existência e uso do cinto de segurança. Vai lá, Celestino. Isso não isenta a responsabilidade da Prefeitura, de quem tem que fiscalizar os ônibus, documentação, CNH de motorista. Porque se o motorista tivesse sido... Ter pego a CNH dele, o responsável, ele não estaria dirigindo o ônibus naquele momento. Ter pego a CNH dele, o responsável, ele não estaria dirigindo o ônibus naquele momento.